A Unicentro sedia hoje amanhã o terceiro seminário de internacionalização das instituições de ensino superior do Paraná. Entre os assuntos que serão debatidos está a participação dos acadêmicos nos convênios com as universidades do exterior. Luan emenda uma história atrás da outra. Kleber também não para de falar. O assunto dos dois é o mesmo. Eles querem compartilhar as experiências que tiveram ao longo de 15 dias na Argentina. Os acadêmicos do curso de jornalismo participarão em abril desse ano de um intercâmbio na Universidade Nacional de Ruhui. Foi sensacional. Foram duas semanas de um intercâmbio cultural, de um intercâmbio acadêmico, que a gente possa aprender um pouco mais, tanto dessas relações acadêmicas de pesquisa, de trabalho, de jornalismo, de interesse social, de lutas políticas, de lutas sociais. As duas semanas a gente teve várias atividades, desde atividades acadêmicas, a gente assistiu aulas, teve reuniões com grupos de pesquisa de professores da UNRU, da Universidade Nacional de Ruhui. Eu desenvolvi esse projeto de pesquisa, que foi selecionado aqui, que era um projeto, no meu caso, um projeto de campo. Eu precisei ir até um jornal para acompanhar o trabalho da redação e fazer entrevistas aprofundadas com jornalistas, que está servindo de base para realizar o trabalho. A viagem de Luan Kleber é resultado de uma parceria firmada entre a Unicentro e a UNRU. O convênio entre a Universidade Estadual do Centro-Oeste e a Universidade Nacional de Ruhui foi firmado diretamente entre as duas instituições. Mas essa é apenas uma das opções oferecidas pela Unicentro aos acadêmicos que querem cursar parte da graduação fora do Brasil. A Unicentro participa, por exemplo, do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal. Até agora, 15 acadêmicos foram contemplados com as bolsas para a graduação sanduíche, em que uma parte do curso é feita no Brasil e outra é numa universidade do exterior. Elaine é uma delas. Aluna do curso de farmácia, ela embarcou em abril rumo à Alemanha. Ela ficará na Universidade de Braunschweig até abril do ano que vem. Antes de embarcar, Elaine contou o que esperava do período em que estudaria fora do Brasil. Eu estou bem ansiosa, porque eu nunca viajei para fora do país e para mim vai ser totalmente novo. E para mim também acho que eu vou gostar bastante, porque a cultura aqui é um pouco relacionada com a Alemanha em si, então acho que eu vou gostar bastante. Elaine é a segunda acadêmica de farmácia da Unicentro contemplada pelo Sem Fronteiras. Mas uma terceira já se prepara para embarcar também rumo à Alemanha no segundo semestre. O curso que mais enviou alunos para fora do Brasil até agora, pelo Sem Fronteiras, é o de agronomia. Na sequência, vem os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia de Alimentos e Farmácia. Depois, aparecem Ciências da Computação, Medicina Veterinária e Nutrição. Dos acadêmicos da Unicentro selecionados pela CAPES para cursar parte da graduação no exterior, seis foram para universidades da Espanha, quatro para a Alemanha, três para instituições canadenses, outros dois para os Estados Unidos e um para a Austrália. Eu acho que enriquece bastante o currículo, né? Querendo ou não um estágio ou um ano de graduação no exterior, e enriquece bastante, já para ajudar no mercado de trabalho também, que é bastante competitivo. Nos últimos dois anos, a Unicentro também concorreu e foi contemplada por editais do Programa de Licenciaturas Internacionais. Em 2011, sete alunos dos cursos de Biologia foram contemplados com bolsas. No ano seguinte, outros seis receberam um incentivo para estudar no exterior. Nas duas vezes, as universidades parceiras foram portuguesas. Primeiro Coimbra, depois Porto. A experiência é, de um todo, como cultural, desde para a vida mesmo, para um país diferente. A língua, apesar de ser portuguesa, é muita diferença. Então, a experiência é, em geral, desde na parte profissional como a parte cultural mesmo, né? A Unicentro também é parceira da Universidade de Rottenburg, na Alemanha. O convênio, mediado pela CAPES, é entre os cursos de Engenharia Florestal daqui e de lá, e já está entrando em seu terceiro ano. Nesse período, a Unicentro enviou para a Alemanha nove acadêmicos. Foi importante para conhecer uma nova forma de, principalmente, o manejo que é adotado na Alemanha, que é totalmente diferente do nosso. O nosso é voltado para as florestas plantadas. Lá eles têm o manejo de florestas nativas. Como o convênio entre as universidades foi renovado esse ano pela CAPES, o intercâmbio continuará. A Unicentro enviará para Rottenburg, ainda em 2013, outros sete acadêmicos. E mais sete viajarão em 2014. O ANA, o Música do seuício. A Unicentro enviou-se a Árbitrante. A Unicentro enviou-se a Árbitrante.